A Federação Xadres Timor-Leste se realiza campeonato nacional e a fulana. Informação relata o presidente da Federação Xadres Timor-Leste. A Federação Xadres Timor-Leste ter o plano se realiza atividade anual nesse campeonato nacional Xadres Timor-Leste na categoria RAD, os atletas juniors, no Sr. Feto Romane. Antes de a Federação Monsato, o plano anual e a Federação Internacional, onde realiza atividades campeonato nacional e a fim do mês, fulana agosto, tinané. Assunto, né? A torre a presidente da Federação Xadres Timor-Leste, Jeferino Viegas Tillmann, e a sede da Federação Recinto Universidade Nacional Timor-Loroçaia, segunda-feira, né? O campeonato nacional Xadres Timor-Leste tem o jogador Sr. Feto, Sr. Mane, Sr. Feto, não é Sr. Mane. Então, o campeonato de Nene, a categoria RAD, se realiza atividade anual, e a fim do mês, fulana agosto, tinané. O plano, o calendário, é a fulana da Federação Xadres Mundial, está na abertura, está dia 28 Agosto, mas haja dependente na horário precário uricanado por jogador Super Social. Então, o Covid-19ILLY, está em todo o jogador Super L 360, esse precário para o trabalho rec dazz a semana, Se isso não acontece, há uma possibilidade de ser um ganso para o fim da semana e o início do setembro. O vice-diretor Assunto Estudante afirma que o time de atletas juniors realiza o campeonato nacional para o atletas juniors onde prepara o jogo CPLP, mas também a ideia de que o mundo toma que inclui Timor-Leste e enfrenta a pandemia Covid-19. No campeonato nacional e no ano, o orçamento do nosso ano é a seleção de atletas juniors onde joga a filha CPLP. E tenta ter a seleção de jogadores juniors, mas bem, com a Covid-19, a seleção não conseguiu realizar, então o jogo CPLP não conseguiu realizar. Mas que não é, nós temos quase sete mil tal, a Federação Sadrista Timor-Leste. A gente tem que calcular a falha, hoje não é, lá os dois campeonatos para juniors, mas o esforço, o esforço, o esforço, o esforço, o esforço, o esforço, o esforço que o jogador Sr. Fetano Manemus é bem envolvido. Claro que tem uma mudança, mas foi impacto para o premio, mas foi um encontro, a oportunidade que eu fiz com a liderança da Federação. Eu decidi, agora, cada campeonato nacional agora, o esforço, 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 o esforço. Se município, onde participa em campeonato nacional, também a Federação Sadrista identifica a ONU. Atletas Nacional Sira representam a Sira em associação. Cada município, no triplano, a Federação Sadrista realiza o retintor Sadrista Timor-Leste, a foi um campeonato nacional. Julião Silva, Vasco Alves, reportagem esportiva. Julião Silva, Vasco Alves, reportagem esportiva.